Não, eu não acredito. Luísa! Luísa! Meu Deus, eu nem cheguei. Já estão me gritando ali. O que será que aconteceu? Luísa, corre aqui rápido, por favor. Já vou, mulher. Calma. Olha, eu tô ficando doida já. Eu não acredito que você fez isso. Acho que o negócio foi sério, viu? Não dá nem pra esperar. Deixa eu ir ver. Já vou, mulher. Pronto. O que foi que... O que foi? Olha pra isso aí. Olha. Nossa. Aonde você estava que você não viu aqui? O menino, pois, quebrou meu perfume. Caríssimo, Luísa, caro. Patroa, eu acabei de chegar. A senhora viu. Tava me trocando. Ou a senhora quer que eu seja a babá ou a faxineira, porque pra ser as duas coisas não dá não. Não, Luísa. Bastava você olhar ele por um segundo, que eu estava no banheiro. A senhora quer mãe. Não controla? Imagina eu, que sou somente uma funcionária. Olha, isso aí é responsabilidade não é minha, não. Eu cuido dos meus. Você sabe quanto custa um perfume desse? Eu não sei, não. Pois então. Você não sabe o porquê que eu tô assim. Porque é caro. Muito caro. Pelo menos o ambiente ficou perfumado, ó. Tava precisando, porque a senhora mesmo não quer comprar produto de limpeza. Quando compra, compra daqueles piores que tem. Agora a casa tá cheirosíssima. Não brinque com coisa séria. Agora me ajude aqui, né, por favor. A única coisa que eu posso fazer aqui é apanhar os cacos, né? Não, eu quero que aproveite. É pra apanhar esse líquido aí, tá? Como? Me diga aí, como é que apanha? Com algodão, Luísa, algodão. Vai pegando e... Não, eu mesmo não vou mexer com isso não. Eu tô cheio de caco de vidro aí. Vai cortar as minhas mãos. Agora deixa eu pegar, apanhar, que é pra eu jogar fora. Menina, agora pensa como ficou cheiroso, viu? Rapaz. Bom, o prejuízo foi grande mesmo, mas... Fazer o quê, né? Tem que cuidar. É, foi grande, né? Mas não tem mais o que fazer, né? Fazer o quê? Eu vou limpar aqui, tá? Aí tem mais um. Eu acho que dá pra aproveitar, né, pra jogar a água que tá cheirosa lá no terraço. É, acho que dá pra fazer esse mesmo. Vou aproveitar e vou jogar lá no terraço pra ficar bem cheiroso, tá? Agora deixa eu cuidar. Vai, 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 vai! Ai, vai... Tudo bem, tá?